Estúdio Pisca, um grande pisca vitorioso E aí, vitoriosos, aqui quem tá falando é o Pisca Tá indo um abraço aí pro criatório super saiatinho Direto de Cancun Entendeu? Não tá entendendo, meu galo? Aqui quem tá falando é o Pisca Ó aí, seu Roxinha, assessor do Pisca Tamo aqui em Cancun Cobrando dólares, meio galo do mundo, patrón Pisca Viva México, cabrones, cabrón Pisca Padre a FIFA, pei, pei, pei Viva México, cabrón Pisca, pei, pei, pei Transcrição e Legendas Pedro Negri